Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mercado Pago. Disponibiliza acesso ao Pix também, Fintech não vai ficar para trás. É sobre esse assunto que iremos tentar aqui no canal hoje. Oi todos os inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada Leandro, continue assim. Gente, o Mercado Pago acabou de lançar junto ao seu aplicativo o pré-cadastro para o Pix, onde você terá disponibilidade de fazer pagamentos e transferências instantâneas pelo aplicativo do Mercado Pago. De graça, sem pagar nada. É fácil, simples assim. Com o aplicativo do Mercado Pago, você escolherá, através de e-mail, telefone, irá fazer transferências instantâneas ou até mesmo pagamentos instantâneos direto pelo celular e e-mail. Exatamente assim, simples, fácil e rápido. Mas para isso, você precisará fazer um pré-cadastro, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Pagamentos instantâneos a toda hora, entre qualquer banco. Faça o pré-cadastro do seu CPF, e-mail e telefone para receber pagamentos instantâneos antes de qualquer um, 24 horas por dia a qualquer dia do ano. Você não vai querer ficar fora deste novo meio de pagamento, vai reservar a sua chave do Pix. Clique então neste botão azul que vocês estão vendo na tela do vídeo, conforme eu estou mostrando. Feito isso, parabéns! A chave foi reservada. No dia 5 de outubro, começa o cadastro das chaves. Neste dia, confirmaremos o cadastro e enviaremos um e-mail com as chaves registradas. Deixaremos tudo pronto para que aproveite os benefícios do Pix no Mercado Pago. Vantagem de fazer o Pix é rápido, é seguro, é fácil. Sua transação é efetivada na hora, diretamente de um TED, DOC e boleto, mesmo que para outro banco. Vantagem para quem recebe o Pix, dinheiro na conta na hora. Você recebe dinheiro de forma instantânea. De qualquer banco, só precisa compartilhar sua chave do Pix. Receba pagamentos com sua chave Pix. Sua chave Pix nada mais é do que uma forma de identificar a sua conta de maneira muito mais fácil. Pix, uma nova forma de transferir, pagar e receber. A partir do dia 16 de novembro, no Mercado Pago, a qualquer dia do ano. Portanto, está aí para vocês a novidade do Mercado Pago. Pix chegou agora também na Fintech de pagamentos Mercado Pago. Do Mercado Livre, ligados aí no canal, você fica sabendo de todas as informações referente às novidades do Pix. Bem fácil, simples, conforme eu já mostrei para vocês aqui nos nossos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade do Mercado Pago junto ao Pix. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.